Essa é mais uma aula da série Migrando do V-Ray para o Corona, e nesse vídeo eu vou falar sobre o Interactive Light Mix. Então essa aula não é comparativa com o V-Ray, porque o V-Ray não possui essa ferramenta ainda. E para mostrar como o Light Mix funciona para vocês, primeiro eu vou dar um render aqui nessa cena. Então, como vocês podem ver, a iluminação que eu fiz para essa cena é uma iluminação diurna com o sol. E eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, imagina que o seu cliente pediu também uma versão noturna dessa mesma câmera, ou então que vocês queiram fazer uma versão noturna, e até mesmo uma versão de inverno dessa mesma câmera, porém vocês não querem fazer o render dessa cena novamente. Então o Light Mix nos dá essa possibilidade, e eu vou mostrar para vocês. Então a cena está finalizando o render aqui, eu vou cancelar esse render. E o que eu vou fazer em primeiro lugar, eu vou acender todas as luzes da minha cena. Então eu vou acender essa luz aqui, que é essa luminária, e todas as outras já estão acesas. E o que eu vou fazer, eu vou ativar aqui o Interactive Light Mix, nesse botãozinho que fica na aba Cine do Corona. Então clicando aqui, aparece essa janela, que ele nos pergunta como nós queremos gerar as camadas de Light Mix. Vocês vão ver que camadas são essas daqui a pouquinho. E eu vou usar essa primeira opção mesmo. No meu curso completo de Corona, eu explico detalhadamente como funciona cada função do Light Mix. E é somente isso, agora eu posso renderizar novamente. Então eu nem precisaria ter renderizado uma vez, eu poderia ter feito isso logo no primeiro render, já ativado o Light Mix. Então imaginem que aqui, agora eu tenho essas luzes acesas, eu tenho o mesmo clima de sol, e agora eu quero fazer uma versão noturna dessa mesma cena. Então eu vou vir aqui na aba Light Mix, e aqui nós temos todas as camadas. Então são essas as camadas que apareceram quando eu cliquei no botão do Interactive Light Mix. E cada uma dessas camadas representa uma luz da minha cena. Então se eu quiser desativar a luminária, eu posso clicar aqui, e ela desativa, e eu estou fazendo isso enquanto a minha cena está renderizando. Então eu posso fazer isso desde o começo, eu posso desativar o sol, por exemplo. Ele demora um pouquinho para perder o efeito, mas ele some. Então nesse momento aqui eu já poderia fazer uma luz de inverno. Poderia aumentar a intensidade dessa luz, por exemplo. E pronto, de uma luz diurna eu já tenho uma luz de inverno. E aqui vocês podem ver que eu estou no Interactive Light Mix. Se eu voltar aqui para o Beauty Pass, nós temos a luz de sol, e no Light Mix nós temos a luz de inverno. Eu vou esperar o meu render acabar. Como vocês podem ver, ele vai fazer o denoising para todas as camadas que eu tenho aqui no Light Mix. Então o processo de denoising vai ficar um pouco mais lento, mas nada absurdo, dá para esperar ele finalizar. E agora nós temos a nossa cena, que ela está bem pequenininha, 980 pixels de altura, mas ela renderizou em 1 minuto e 54. Porém, se nós considerarmos que nós temos duas imagens ao invés de uma, eu posso salvar as duas aqui. Nós já podemos considerar que o nosso tempo de render foi absurdamente rápido. E se você quiser, você pode salvar essas configurações do Light Mix. Então se eu clicar aqui em Save, eu já configurei uma pasta aqui, e eu vou chamar de inverno, por exemplo. Então eu salvei o preset de inverno. Agora digamos que o cliente, por algum motivo, pediu essa mesma cena, só que noturna. Então eu posso vir aqui na cor do Environment, por exemplo, e mudar ela para um azulado. Eu vou chegar em um clima mais ou menos de crepúsculo, não exatamente uma noturna. E eu posso aplicar esse padrão aqui para outras luzes. Eu vou acender a luminária novamente, posso intensificar a força dela. Se estivesse renderizando, eu poderia fazer tudo isso enquanto renderiza. Mudar a cor da luz, por exemplo. Deixei a luz mais amarelada. Essa outra luz eu vou deixar mais amarelada também, que é a luz ali da janela. Mas como não dá para ver de onde vem, parece que é uma luz do corredor. Vou tirar um pouquinho a saturação, talvez puxar mais para o amarelado, para não ficar tão alaranjado. Senão fica aparecendo luz de vela. E agora sim. E por último, eu vou mexer aqui nesse REST. Esse REST seria o Light Material que eu tenho ali fora. Posso até intensificar um pouco mais, se eu quiser. Talvez tirar a saturação um pouquinho. Escurecer essas luzes atrás da câmera. Escurecer um pouquinho mais. E aí nós começamos a ter um clima um pouco mais de noturna. Posso aumentar mais, um pouquinho a luminária aqui ainda, se eu quiser. E eu vou salvar essa configuração também. Vou chamar de NIGHT. Então agora eu tenho a configuração de inverno e a configuração noturna. Eu posso fazer infinitas configurações. Quantas eu quiser. Posso acender luz, apagar luz. E gerar vários resultados diferentes dessa minha cena. Infinitos, se você quiser. Apenas com um render. Inclusive, você pode utilizar o Light Mix para definir a sua iluminação. Então digamos que você não sabe ainda como você vai iluminar. Você pode fazer tudo pelo Light Mix. E depois clicar nesse botãozinho Cine. Então ele vai passar todas essas configurações direto para as suas luzes aqui no Corona. Então as intensidades e as cores que nós vemos aqui no Light Mix serão passadas direto ali para as luzes. E tudo isso com apenas um render. E se eu quiser recarregar, por exemplo, a versão de inverno. Eu posso clicar aqui no Load. Clicar aqui no Winter. E pronto. Ele já recarregou as configurações do Light Mix para o Winter. Se eu quiser voltar aqui no Beauty Pass. Eu tenho a versão diurna. Nesse caso a diurna aqui está com a luminária acesa. Então se eu quiser fazer uma versão exatamente como a diurna. Porém com a luminária apagada eu vou ter que fazer pelo Light Mix. Porque para o Light Mix funcionar direito. Eu tenho que acender todas as luzes da minha cena. E agora imaginando outra situação. Digamos que você não sabe ainda se o seu cliente vai alterar a iluminação. Ou se ele vai pedir uma versão noturna. Como é que nós podemos nos precaver. Para que nós não tenhamos que fazer um outro render futuramente. Então digamos que você não sabia que ele ia mudar a luz. E ele mudou no meio do caminho. Como é que você pode fazer para estar preparado para esse tipo de situação. E a solução é muito fácil. Você pode vir aqui e clicar nesse Save CXR. Então depois que o seu render terminou. Ele processou completamente o Denoise e todo o resto. Você clica em Save CXR. Seria o Corona EXR. Um formato específico do Corona. Eu vou chamar aqui de Render. Você pode usar o nome que você quiser. E ainda melhor do que isso. Eu vou fechar o meu 3D Max. Então vou fechar o meu arquivo completamente. E aqui nós temos o CXR salvo. E agora o Corona nas últimas versões. Ele veio com o Corona Image Editor. Então se eu der dois cliques nesse Corona EXR. Ele vai abrir esse editor de imagens que é próprio do Corona. Então nós temos todas as propriedades do Frame Buffer. Do Corona do 3D Max. Por aqui também. Nesse Corona Image Editor. Então inclusive ele está salvo. Exatamente como eu deixei o Light Mix por lá. Inclusive eu posso fazer aqui o Denoise. Tirar o Denoise a hora que eu quiser. Então ele guarda todas as informações da minha cena. E mudando aqui para a aba do Light Mix. Eu posso trocar aqui também para Interactive Light Mix. E aí eu tenho todas as versões que eu salvei. Eu tenho aqui para acender a luminária. Mudar a cor dela. Exatamente como nós temos lá no 3D Max. Só que sem precisar abrir o 3D Max. Totalmente fora. Muito mais rápido. Muito mais prático. Inclusive eu posso enviar o meu Corona EXR. Para outra pessoa. E ele pode abrir no Corona Image Editor dele. E editar para mim. O Light Mix. Editar essa área toda de post. Então posso tirar a exposição. Você tem o controle total da sua cena. Aumentar e diminuir contrast. E salvar outras versões. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E para mim. Essas são uma das maiores funcionalidades do Corona. E é por isso que tem tanta empresa migrando para ele. Tá certo? Por essa aula é tudo. E continuamos nas próximas.